E aí, galerinha, graça e a paz do Senhor. Tô aqui nessa noite fria de São Paulo, mas cheia do Espírito Santo, aquecida com o poder de Deus. Tô aqui com o Elinton Cap. E aí, Pamela, tudo bom? Graça e paz, tudo bem? Graça e paz, tudo bem. Eu preciso confessar que foi o primeiro evento que eu participei. Amei. Isso aqui é forte. Amei, de verdade. Você é um fator de vários estilos, né? De vários estilos. Pelo que eu conheço do seu trabalho, a minha pasta de player do meu celular, ela é dividida por estilos. Você faz praticamente todos. É, exatamente. Durante toda a minha carreira, eu fui fazendo vários CDs. E em cada CD, eu procuro fazer alguma coisa diferente. Justamente porque eu sei que tem pessoas que gostam de um estilo de música, outros gostam de outro estilo de música. E aí, então, eu fui diversificando a questão do repertório pra realmente atingir o maior número de pessoas. Falar em carreira, eu gosto muito de falar de começo. É sempre muito bom. Como é que você começou? Pra quem não conhece, você sabe. Olha, eu comecei a cantar no Raiz Coral, no ano de 1999, se não me engano, mais ou menos. Eu iniciei minha carreira lá. Raiz Coral, depois passei pro Link 4, depois fui backing vocal do Pregador Lu, Apocalipse 16, aí até que eu iniciei a minha carreira solo. Com um CD chamado Tenho Que Estar Preparado. Foi o primeiro CD. Deu muito chão pra chegar até esse CD aqui, Ricardo? Muito chão. Desde quando eu comecei até esse CD, são mais ou menos uns 16 anos de carreira. carreira musical, assim, de carreira solo, tem 8 anos. É engraçado que as pessoas pensam que tudo acontece tão de repente, né? É, exatamente. Tem muita gente que tá me conhecendo agora, através dos clipes, e acho que eu comecei a cantar agora, um ano atrás, então comecei a cantar mesmo uns 15 anos atrás, aí é um chão, uma carreira, um aprendizado, graças a Deus a gente tá aí, com esse CD novo aí, pela gravadora Som Livre. Ah, pela Som? Isso, pela Som Livre. É isso aí. Quantas faixas? Dez faixas. Dez faixas. Todas autorais? Todas, é, tem três. Tem uma que não é minha, que é a que tá, e que é de uma aluna da minha escola, eu tenho uma escola de técnica vocal, e uma aluna que escreveu essa canção, aqui tá, e eu ouvi ela cantando, e falei, meu, essa música acaba no meu CD. Aí, eu peguei ela, aí duas eu escrevi com ela, e o resto são todas minhas. E como é que é o seu processo de composição? Olha, depende da música. Tem música que veio pronta, por exemplo, porque eu te amei, é uma música que veio pronta. E tem músicas que eu vou escrevendo, assim, eu escrevo primeiro estrofe, depois coro, ponte, então por exemplo, festa dos crentes, eu escrevi primeiro as estrofes, depois eu escrevi o coro e tal, eu sempre procuro fazer, nesse meu último CD eu procurei fazer músicas que fossem fáceis de se decorar, tivesse pouca, pouca letra, mas com bastante conteúdo, né, porque às vezes o cara faz uma música com muita letra, a galera não consegue decorar, então eu procurei fazer algo que tem uma letra pequena, mas com bom conteúdo, pra pegar mais fácil, pra galera decorar mais fácil, e é isso que acontece nos eventos hoje, quando eu vou cantar, o pessoal já sabe cantar todas as músicas, porque são fáceis de se cantar. Esse CD tá com estilo mais eletrônico? É, ele tá com estilo mais eletrônico, mas voltado também pro R&B. Eu sempre gostei da música black, né, americana, e a evolução da música black americana chegou nesse estilo, que é um estilo meio eletrônico, pro hip-hop, que é o chamado R&B. E é isso que eu fiz nesse meu disco. Ele não é um disco de dance musical, ele é um disco de R&B, onde tem hip-hop, onde tem música eletrônica, onde tem música piano-voz, violão-voz, e onde tem música romântica também, que é uma música chamada Feita Sobrando. Vale a pena adquirir, então, Somos One, como é que tá, você vai adquirir nas melhores lojas? Isso, exatamente, nas melhores lojas do Brasil, tá em todas as mídias aí, digitais, né, Spotify, iTunes, Deezer, entre outras, e também tá no site da Som Livre, você tá no site da Som Livre lá, você consegue adquirir o CD físico, além de Saraiva, Finac, você lida em todos os lugares. É isso aí, obrigada, Tom. Nada, por nada. Obrigada mesmo, e gostaria que você deixasse um recadinho pra quem tá em casa, tem muitas pessoas que têm um sonho também de cantar. É, então, você que tem um sonho de cantar, o segredo é ficar firme e saber se esse é realmente o teu chamado. Se esse for o teu chamado, tenha certeza que você vai ser provado, você vai ouvir muito não, muita gente criticando você, mas não ligue pras críticas, se você tem certeza que foi Deus que te chamou, ligue só pro que Deus falou, siga em frente, que a vitória vai chegar. Amém. É isso aí, galerinha. Somos um nas lojas pra vocês. Deus abençoe a paz. Jesus me conquistou, mudou a minha vida, me chama que eu vou pular de alegria. Eu vou... É minha rocha, minha fortaleza, libertador, é meu refúgio, é meu esputor, poder que salvar. Camei ao Senhor que é digno de louvor